Um dia depois do ataque aéreo, os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio na cidade ucraniana de Lviv, situada a 80 quilómetros da Polónia. Os bombardeamentos russos atingiram depósitos de combustível e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. O chefe dos serviços secretos ucranianos disse este domingo que Vladimir Putin quer dividir a Ucrânia em duas partes, reproduzindo a divisão do pós-guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O general Kirill Budanov, que em novembro alertou para a invasão da Rússia, disse que Moscou tinha sido incapaz de engolir o país e terá de enfrentar uma guerra de guerrilha. O aviso do chefe dos serviços secretos ucranianos acontece na mesma altura em que o líder da autoproclamada República Popular de Lugansk coloca a possibilidade de realizar um referente no território para se tornar parte da Rússia. Disse que em breve o povo poderá exercer o direito previsto na lei de expressar a sua opinião sobre este assunto. O presidente ucraniano voltou a pedir aos Estados Unidos e Europa tanques e aviões, pediu coragem aos parceiros do Ocidente e deu o exemplo de quem está no terreno a defender Mariupol. Lembrou que está em contacto permanente com as tropas que defendem a cidade mais atingida pelos bombardeamentos e destacou a determinação, heroísmo e firmeza dos homens e mulheres que estão no terreno. Disse que aqueles que há 31 dias estão a pensarem como entregar dezenas de jatos e tanques deviam ter 1% da coragem destes homens e mulheres. Desde o início da invasão russa, mais de 2 mil civis morreram nesta cidade. Considerada estratégica para um escovo e que permite uma ligação terrestre entre as regiões de Donbassi e da Crimeia.